Como armazenar nespera? A eriobotria japônica, mais conhecida como nespereira, é a árvore que dá a fruta nespera, também conhecida como ameixa amarela. Essa fruta precisa ficar refrigerada na geladeira ou pode ficar na temperatura ambiente. Será que pode ser congelada se estiver muito madura? A seguir explicamos algumas maneiras de você guardar a nespera para evitar que estrague rápido demais. Dicas para armazenar nespera Dê preferência pelas nesperas brilhantes, amarelas quase laranja, macias e firmes. Não é recomendado comer a semente, somente a polpa. Se você comprou e elas estiverem muito amarela, você pode deixar um pouco na temperatura ambiente para que elas amadureçam. A fruta pode ficar na temperatura ambiente por até 7 dias, uma semana, sem apodrecer, desde que fique em local fresco, longe da luz do sol. Depois desse tempo já começa a apodrecer. Se onde você mora for muito quente, pode ser que ela dure menos tempo do que o esperado. Quem preferir pode guardar a nespera dentro de pote com tampa na geladeira. Fazendo isso, a fruta irá durar uns 20 dias sem estragar. Pode congelar nespera? Você pode congelar a nespera. Ela deve ser congelada quando estiver bem madura, amarela para laranja. Nunca congele elas verde, senão ficará com gosto ruim. Você pode utilizar as nesperas congeladas para fazer doces e geleias. Tem duas maneiras de congelar. Uma é as frutas ao natural e a outra como purê com açúcar. Para congelar somente a fruta pura sem açúcar, remova a nespera dos galhos, coloque dentro de secador de macarrão, coloque embaixo da torneira e lave bem. Depois deixe escorrer e passe para cima de um pano seco. Remova a semente de todas elas. Depois enxague mais uma vez e escorra. Passe as nesperas para um saco de congelamento tipo Ziploc. Remova o máximo de ar e leve ao freezer. Elas vão durar até um ano no freezer sem perder suas propriedades. Quem vai utilizar em doces pode congelar a nespera como purê com açúcar e limão. Para isso, coloque na panela a fruta até ficar macia com um pouquinho de água. Esprema, acrescente açúcar e suco de limão a gosto. Leve ao fogo até ferver. Deixe esfriar. Coloque em recipiente hermético, deixando espaço de 2,5 centímetros para a tampa. Feche e leve ao freezer. Como saber que estragou? Sempre verifique o aspecto e cheiro da fruta. A nespera, quando vai estragando, ela fica marrom, molenga e pode ficar com cheiro azedo. Notando algo errado nem prove, descarte. Principalmente em caso de mofo, que é perigoso para a saúde. Tchau.